A partir dessa terça-feira, dia 14, as pessoas que tomaram a dose única da vacina Janssen e que completaram quatro meses ou mais, poderão tomar a dose de reforço aqui no município de Rolim de Moura. De acordo ainda com a Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA, foram disponibilizadas 800 doses ao município na remessa que chegou na segunda-feira. A vacinação de reforço da Janssen iniciará nesta terça-feira em todas as salas de vacina durante o período da tarde e haverá somente nesta terça-feira pela manhã aplicação na epidemiologia no antigo Sentinela, anexo ao hospital municipal. Conforme foi anunciado, assim que chegasse a dose de reforço da vacina, iria se iniciar a imunização das pessoas que tomaram a dose única. Ainda de acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, eles estão seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Portanto, se já tem quatro meses ou mais que você se imunizou com a Janssen, não deixe de ir às salas de vacinação para receber a dose de reforço. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, no período da tarde, das 13 às 17 horas, nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde Centro-Norte, Albit Sabin, Cidade Alta e Policlínica. Com as imagens de Mike Júnior e Mário Jenzen, para o jornalismo da SIC TV.